TÍTULO VI. DO UTILIZAÇÃO DE AUTOMÓVELS PELOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA Artigo 220. OS AUTOMÓVELS DE PROPRIEDADE DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO. Artigo 221. O uso dos automóveis de propriedade dos conselhos só será permitido a quem tenha necessidade imperiosa de afastar-se, em razão do cargo ou da função, da sede do serviço respectivo, para fiscalizar, inspecionar, diligenciar, executar ou dirigir trabalhos que exijam o máximo de aproveitamento de tempo. Artigo 222. É proibido o uso dos automóveis de propriedade dos conselhos em atividade estranha ao serviço da autarquia. Artigo 223. A aquisição de automóveis para o serviço dos conselhos regionais dependerá de dotação orçamentária própria.